Sinceramente, as pessoas saltam bem a dizer mal os outros. Então, aí a seleção vai aos play-offs. Vai, vai muito bem, e vai muito bem. Vocês não viram que eles fizeram de propósito? O Fernando Santos e os jogadores não fizeram de propósito. Porquê? Estes são os jogos à pala que vamos ter em Março. Agora os outros. Ah, passaram logo. Que piada. Não tem piadinha nenhuma, sinceramente. Mas nós não. Nós temos emoção, não é? Temos emoção porque em Março vamos estar ali com os amigos, com a família. Ali, pum, vamos amar cervejas nos cafés e a ver jogos à pala. Que assim é que é fixe. Portanto, as pessoas têm que perceber um bocadinho mais o futebol, não é? E perceberem que o Fernando Santos e a equipa, os jogadores, fizeram de propósito para nos dar este brinde, esta surpresa. E, sinceramente, acho que merecemos. Acho que merecemos. As pessoas, é que enfim. Não é? Não é? E, sinceramente, aquelas que acham que percebem do futebol, não percebem nadinha. Nadinha. Aqueles que dizem, ai, a Sérvia tramou-nos. Não foi a Sérvia? Não, senhor? Não se lembram do Fernando Santos a dizer, ai, não sei o que é, o losango da Sérvia, não sei o que é, foi o losango, encaixou o losango. Foi o losango? E quem é o losango? Toda a gente sabe quem inventou o losango. Foi o Paulo Bento, quando estava no Sporting. Portanto, a culpa não é da Sérvia. A culpa é do Paulo Bento. Porque o Paulo Bento, infelizmente, é um invejoso, não é? Porque já esteve na seleção. E não teve muito sucesso. E agora, puma, toma lá. Está a ensinar o losango à Sérvia para nos treinar, não é? Mas também, o Fernando Santos fez proposta a perder. Portanto, lamento que há pessoas que realmente não saibam de futebol. Não percebam nada, mas prometo.